Minha vez de me apresentar e fazer vocês morrem de beleza. Cake duvido. Meu nome é Murilo Tenho, 16 anos e esse sou eu. Tu é muito gato ou mas porque tudo é o padrão, diz. Meu nome é Viviane, tenho 15 anos e essa sou eu. Gente, vamos brincar de VD ou DSF, acho muito. Haan Winslacac. Bor, mas já vou avisando que o N quero beijar ninguém. Mostra o paradiso nós já. É adolescente, não somos. Mandrake do Brookhaven. Que fica fazendo. Gogo não eu, hein. Rian verdade ou DSF? DSF você se declarar. Para a Letícia, sei que você gosta dela. Só por cima do meu cadáver? Não, Rian eu gosto de Vicky. Vicky não vai se declarar para ela. Letícia vem nu, privado comigo aqui. Eu juro que se Vicky acheitar a continuação. Parte 5, final.